Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua escola, a sua qualificação jurídica. Olha só, o tema de hoje é muito importante, porque hoje a intenção é tirar dúvida. Quando eu tenho o direito de fazer uso campeão? Isso é muito importante, porque muita gente confunde, nem sabe que existe uso campeão ou até sabe, mas faz uma confusão muito grande. Então, você que está assistindo o nosso programa, seja no YouTube, seja no canal do Conselho, no site do Conselho, ou aqui ao vivo, você vai entender, você vai ter uma boa noção de quando você tem direito de fazer uso campeão, tá? Isso é muito importante, e aí vamos falar a verdade e acabar com as lendas jurídicas. Essa é a nossa intenção. Olha só que interessante, toda vez que eu falo de uso campeão, existe uma grande confusão. O Instituto, ele é muito antigo, vem lá do direito romano, direito grego também. O Instituto, apesar de ser antigo, ele é pouco utilizado na prática. E ele realmente é um instituto que gera muita confusão, muitos erros, lindas jurídicas e advogados também, muitas vezes não têm conhecimento sobre o instituto. Então, vamos entender tudo. Professor, quando eu tenho direito de uso campeão? Primeiro lugar, uso campeão, você tem que ter posse. E posse nós conversamos aqui. Posse quer dizer que você tem a situação fática, direta. Você está no local, usando, usufruindo da posse. Isso é posse. Mas, para começar, temos que separar posse e domínio. Domínio é registro, domínio é propriedade. Quando eu falo para você, o imóvel está no seu nome, você tem o domínio, você tem o registro, você tem a propriedade. Posse não tem nada a ver com isso. Posse, quem tem o domínio, quem tem a propriedade, pode ter a posse também. Mas, muitas vezes, quem tem a posse não é quem é o proprietário. Um exemplo disso é na locação. O inquilino, ele tem a posse, mas ele não é proprietário, não tem o domínio. Quem tem o domínio, o registro, é o locador. Então, isso é muito comum. Para que você tenha direito no uso campeão, o primeiro ponto, o ponto essencial, realmente é falar da posse. Só existe o direito de fazer o uso campeão, de utilizar o uso campeão, quando tem um posse. E a posse não pode ser uma posse de um período pequeno, tem que ser um período considerável. Depende de cada estilo de uso campeão, de cada espécie de uso campeão. Muita gente faz uma confusão em relação à posse, tem que ser de dois anos, cinco anos, dez anos. Isso depende, na verdade, do tipo de ação. O uso campeão é o gênero de várias espécies. Nós temos mais de 36 espécies, porque o Brasil, ele aderiu o direito italiano segundo as regras do uso campeão. Com o novo CPC, nós temos até 37, porque nós temos o uso campeão administrativo, que, na verdade, não está tendo aplicabilidade nesse momento, porque, na verdade, não ele foi mal regulamentado. Então, várias questões precisam ser resolvidas. Os cartórios, por aí, os tabeliões, os cartórios de imóveis, não estão fazendo esse uso campeão, porque, pela dificuldade do registro. Fato é que o uso campeão, atualmente, mesmo com o CPC novo, continua sendo usado o judicial. O judicial. E, para isso, para que você tenha direito de utilizar o uso campeão judicial, você vai ter que escolher uma das espécies. Nós temos mais de 36 espécies, porém, no Brasil, nós vamos utilizar cerca de 5 espécies. Nada mais, nada menos que 5 espécies. Mais que isso, é um uso campeão muito teórico. Nós temos o uso campeão domiciliar, o uso campeão indígena. É tudo uso campeão muito teórico e pouco utilizado na prática. Lembra você que o nosso intuito aqui é falar do uso campeão para bens imóveis, mas cabe o uso campeão de bens imóveis também. Então, é importante você saber. Primeira regra para utilizar o uso campeão, para ter direito de fazer o uso campeão, é ter a posse. Essa posse vai depender de cada espécie do uso campeão. Os mais utilizados, nós temos a primeira espécie, que é o mais utilizado. O uso campeão extraordinário. O extraordinário é o mais utilizado, por quê? Ele não tem limites. Ele, na verdade, aceita até a má fé. É a maioridade desse uso campeão. Muito criticado até pela doutrina e muitos doutrinadores, porque esse uso campeão, ele deixa você utilizar a má fé. Muita gente acha um absurdo isso, mas é a realidade. O uso campeão extraordinário, você tem que ter 15 anos de posse, 15 anos de posse. E a posse ininterrumpida, ou seja, você não saiu e voltou, saiu e voltou. Não, é aquela posse ininterrumpida que você tem. 15 anos de posse. No antigo Código Civil, essa posse era maior no extraordinário. Era uma posse de 20 anos, 20 anos. Hoje, 15 anos, tá? Então, 15 anos de posse. E tem uma exceção a essa regra também. Se você utiliza o imóvel para moradia habitual, de 15 cai para 10. De 15 cai para 10. Então, ou seja, o uso campeão extraordinário, você consegue usufruir desse uso campeão com uma posse de 15 anos. Se você mora no imóvel, cuida do imóvel, você consegue de 15 cair para 10 anos. Você consegue ingressar com ele. A posse é o primeiro requisito do uso campeão. Perceba que a posse é um requisito em todas as espécies do uso campeão. Sem posse, não existe direito ao uso campeão. O mais utilizado é o extraordinário. Por quê? O extraordinário é um uso campeão que permite tudo. E quando eu falo tudo, é tudo, tudo mesmo. Ele permite a má-fé, diferente das outras espécies do uso campeão. Ele permite também fazer o uso campeão de um imóvel que seja maior de 250 metros quadrados. Ele permite também. Além do uso campeão ser de um imóvel de mais de 250 metros quadrados, ele permite também que o sujeito já tenha outros imóveis no nome. Então, eu posso fazer o uso campeão extraordinário, mesmo tendo outros usucapiões no nome, outras ações e outros imóveis no meu nome. Olha que interessante. Professor, mas eu tenho um imóvel com um trato de gaveta, eu tenho outras posses. Posso ingressar com o uso campeão? Nesse caso extraordinário, você pode, com outras posses, outras ações, outros imóveis no nome, no Brasil todo. Você pode, porque aqui no extraordinário, eu costumo dizer que é o uso campeão do Timaya, porque pode tudo, né? Tem a música, vale tudo, pode tudo. Então, esse uso campeão é isso, pode tudo. Porque você pode ter imóvel no nome, pode ser maior que 250 metros quadrados se for urbano, pode ser maior que 50 hectares se for rural, basta você ter a posse de 15 anos. No caso de uma posse de 10 anos, moradia habitual, também resolveu a situação de posse. Olha só que interessante. Todo uso campeão tem que ter posse. Então, no extraordinário, nós estamos falando de 15 anos, cai para 10. Mas nós temos um uso campeão também muito utilizado na prática, hein? Essas espécies que o professor está falando aqui, é 99% dos nossos usos campeões utilizados na prática. O resto é muito teoria. Segunda espécie muito utilizada, é o ordinário, né? Ou também chamada de ordinária, tanto faz no feminino ou no masculino. O ordinário, ordinária, é a espécie de uso campeão que o lápis temporal, ou seja, a posse, tem que ser de 10 anos. Quando eu tenho a posse de 10 anos, ininterrupta, eu posso usufruir desse uso campeão. Olha que interessante. Esse uso campeão, 10 anos. Diferente do primeiro que o professor falou, o extraordinário, que permite até a má-fé. E a má-fé, não vamos confundir. A má-fé não é crime, né? Eu chego e falo, saia do imóvel, senão vou matar você e sua família. Isso não é só má-fé, né? Isso é crime, equação. A equação pode ser física ou psicológica, né? A má-fé que o uso campeão permite é aquela má-fé que você tem três irmãos e você não faz o inventário dos seus pais. Você tem a posse, 15 anos, você faz o uso campeão porque você não quer fazer o inventário para que não seja dividido da forma correta dos direitos hereditários. Então, você faz o uso campeão para ficar com a posse total, com a propriedade inteira. Então, essa má-fé, nesse sentido, que esse uso campeão permite. Essa tal má-fé. O extraordinário é o melhor uso campeão, eu costumo dizer, para você que está nos assistindo, é procurar um advogado e fazer. Porque o extraordinário, o próprio lápis temporal é longo demais, 15 anos e cai para 10. Quando eu falo de um lápis temporal tão longo, ele permite tudo até a má-fé, nesse sentido de levar uma vantagem, né? Não uma coação ou um crime, ok? Então, é diferente de uma má-fé que chega a ser um crime. Aí é outra coisa, ele não permite, tá bom? A segunda espécie, o ordinário, diferente do extraordinário, ele também não tem limite de metragem. Então, pode ser maior que 250 metros quadrados, o uso campeão do imóvel, 50 hectares se for rural, pode ser maior também. Permite que o outro tenha a propriedade, o domínio, o registro no seu nome de outro imóvel, permite também. Mas o ordinário sempre exige a boa-fé. Diferente do extraordinário, que permite até a má-fé, né? Relativa, não absoluta, mas o ordinário não, sempre exige a boa-fé. Alguma situação que apareça uma má-fé, provavelmente você não vai levar êxito nesse uso campeão, tá bom? Lápis temporal do extraordinário, 15 anos, cai para 10 com moradia habitual. Ordinário, 10 anos é o lápis temporal, e em algumas situações, de título de boa-fé, cai para 5, ok? Acabou, né, professor? Não tem mais, né? Entre os usos campeões mais utilizados na prática, nós temos o terceiro. O terceiro uso campeão muito utilizado, que é objeto de confusão, é o constitucional. O uso campeão constitucional, muita gente, muito colega, advogado, infelizmente, faz confusão, hein? Faz confusão, porque acha que o constitucional é um, prolabore é outro, promoradia é outro, especial é outro, calma, constitucional é tudo isso junto, essa é a grande realidade. O constitucional, ele é o especial, o especial é o constitucional. Pode ser chamado de prolabore, promoradia, é tudo a mesma coisa. O uso campeão constitucional, ou especial, constitucional, constitucional, especial, o nome que você for utilizar, não importa se está correto, o grande fundamento dele é na Constituição Federal, conhecida como a Constituição Cidadã, nossa principal legislação. O uso campeão constitucional, ele tem uma vantagem, mas tem muitas desvantagens. O uso campeão constitucional, de todos, é o uso campeão mais célebre, mais rápido, porque a posse, não precisa ser de 15 anos, 10 anos, pode ser de 5, deve ser de no mínimo 5 anos. Professor, então, o constitucional, vou usar só ele. Legal. Isso se o seu imóvel permitir, porque a posse realmente é de 5 anos. Dentro das posses, o uso campeão, do lapso temporal, é uma das menores posses. Então, tem essa vantagem, porém, ele é cheio de requisitos. Primeiro requisito do uso campeão constitucional, ou especial, que é a mesma coisa, chamado de prolabora e promoradia também. Primeiro requisito, é o limite de metragem. O uso campeão constitucional, você tem direitos, quando você tem a posse, de 5 anos, no mínimo, a ingressar com o uso campeão constitucional, mas você tem que respeitar a metragem, que é a regra desse uso campeão. Primeira regra da metragem, é 250 metros quadrados, para o imóvel urbano. 250 metros quadrados, para o imóvel urbano. Então, 250 metros quadrados, hein? Passou disso, não pode usufruir desse uso campeão. E se usufruir, se ingressar com a ação, com o fundamento do uso campeão constitucional especial, vai perder a ação, porque você não está cumprindo um dos requisitos, porque um dos vários requisitos que existe nesse uso campeão, é esse, o limite de metragem. Não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tá? Olha que interessante. Outro requisito importante do uso campeão constitucional, veja bem, estamos falando do uso campeão constitucional. Outro requisito importante, além da metragem, de até 250 metros quadrados do imóvel urbano, porque o rural é até 50 hectares, ou seja, não pode passar 50 hectares ou 250 metros quadrados, no caso do urbano. Quando fala desse requisito de metragem, é o primeiro, nós temos outros. Segundo requisito, do uso campeão constitucional, é um requisito muito importante, você não pode ter outro imóvel no seu nome. Olha só, hein? A título nacional, não é estadual, municipal, título nacional. Você não pode ter outro imóvel no nome. Professor, mas vão achar isso? Vão achar. Vão achar porque o uso campeão você entrega muita certidão. Você tem que pedir para se manifestar as fazendas, o Ministério Público. Então, realmente, vão localizar um imóvel no seu nome e você vai perder a ação do uso campeão. Você pode ingressar, mas vai perder a ação. Então, o ideal é que você respeite os requisitos, porque o juiz vai conferir. O juiz, o perito, todo mundo vai conferir, vai exercer uma função de fiscalização no uso campeão. Então, cuidado, tá? Então, quando eu falo de uso campeão constitucional, o lápis temporal dele é interessante, é rápido, célebre, cinco anos. Apenas cinco anos de posse, no mínimo, né? Apenas cinco anos. Porém, ele é cheio de requisitos. Primeiro requisito, limite de metragem. Até 250 metros quadrados, no caso, no imóvel urbano, e 50 hectares no imóvel rural. E aí, vem o outro requisito que realmente você não pode ter outro imóvel no nome. cá entre nós, nosso curso, sempre levando, trazendo a teoria, mas a prática também, tem que ser um imóvel registrado no seu nome, né? Porque contrato de gaveta não gera publicidade. Então, se você tem uma, duas posses por aí, você tem imóveis, mas por contrato de gaveta, não tem publicidade. Então, ninguém vai descobrir. Essa é a realidade, né? Então, se você tem algum imóvel no seu nome, registrado, aí vão descobrir. Depois eu vou explicar por quê. Então, nós falamos de três espécies. São as mais importantes, as mais utilizadas, tá? Extraordinário, 15 anos, cai para 10. Ordinário, 10 anos, em algumas situações, cai para 5. E temos o uso do capião constitucional, que a natureza dele é uma posse de no mínimo 5 anos, tá bom? Então, olha que importante. Professor, por que você está falando isso? Para você entender quando você tem direito ao uso do capião? Depois aparece aí o uso do capião coletivo, que o grande fundamento dele é do Estatuto da Cidade. Esse uso do capião coletivo tem a função de regularizar grandes comunidades, então a intenção é regularizar comunidades que queiram ter a matrícula do seu imóvel, aquelas famílias que querem ter a matrícula do seu imóvel. Os requisitos, muito próximo ao uso do capião constitucional, 5 anos de posse, tem requisito de metragem, o limite de metragem não pode ultrapassar a 250 metros quadrados, essa é uma realidade. Então, tem tudo isso também. O uso do capião coletivo, muitas vezes, ele é utilizado pelas defensorias, procuradorias, o advogado particular. Muitas vezes, não é bom negócio utilizar essa ação porque um erro de uma das famílias de metragem pode prejudicar o processo inteiro. Então, muito cuidado com essa ação, mas é importante você saber que existe esse uso do capião coletivo e ele é utilizado, sim, normalmente, em conjunto, em parceria com os entes federativos, União, Estado, Município, o Distrito Federal, como uma parceria para regularizar várias comunidades, várias famílias, imóveis de várias famílias, tá bom? Aparece um outro uso do capião, interessante, que é uma novidade, importante você saber, que é o uso do capião de abandono de lar. O uso do capião de abandono de lar também é conhecido como uso do capião domiciliar. Esse uso do capião, ele tem um pezinho na legislação do uso do capião que a gente está acostumado, mas tem um pezinho no direito de família. O uso do capião domiciliar é um uso do capião sanção, punição, para aquele que abandona, né, a sua companheira ou o companheiro que abandona a sua companheira, vice-versa, né, ou ele com ele, ela com ela, não interessa. Abandonou um outro, quem foi abandonado tem direito de fazer o uso do capião domiciliar ou familiar ou de abandono de lar, tem vários nomes. Esse uso do capião, você tem o direito porque você foi abandonado, ela ou ele, não interessa quem. Se o outro te deixou, se ela te deixou e você ficou sem contato com ela por mais de dois anos, ou melhor, no mínimo dois anos, cabe você fazer o uso do capião da parte dela ou da parte dele. Como que fica essa situação? Você tem que ser meeiro, ou seja, meio a meio do imóvel tem que ser seu. É metade seu, metade dela? Ou metade seu, metade dele? Meio a meio. Quando você é meeiro, você vai fazer o uso do capião da parte dele ou dela que te abandonou. Isso lembra o filme lá da Julia Roberts, que ela abandona o marido, no meio da noite ela chacoalha ele e fala assim, amor, amor, chama de amor ainda, né? Eu não quero mais, vai embora, vai para a Itália, vai para a China, vai para a Índia. Vamos dizer, usando esse exemplo, que ela volta, voltou, bateu na porta dele, Ricardo, Ricardo, Ricardo abre a porta, né? Aí ela fala para ele assim, Ricardo, eu quero voltar com você. Aí o Ricardo vai ficar revoltado, falar assim, você me abandonou mais de dois anos, eu não quero mais você. A Julia Roberts vai virar para ele e falar assim, tá bom, já que você não quer, também não quero, mas eu quero metade da minha casa, esse apartamento nós compramos juntos, metade de cada um, meio a meio, usei uma FGTS, eu quero metade. O Ricardo vai virar para ela e vai falar assim, eu fiz o uso do capião, você não tem mais metade, na sua metade eu passei para mim, a totalidade do imóvel, eu tinha 50%, você me abandonou, no mínimo dois anos, eu passei para o meu nome 100%, então eu tinha 50% mais 50%. A Julia Roberts vai ficar revoltada, né? Mas é uma realidade, esse uso do capião é chamado uso do capião sanção, é para punir aquele que abandonou o outro, esse uso do capião é muito interessante, tem várias regras, tem que ser meieiro, né? O que é ser meieiro? Tem que ser dos dois, o imóvel. Eu posso abandonar ela, se o imóvel já era dela, continua sendo dela. Se eu abandonar ela, o imóvel era meu, só meu, continua sendo meu, não dá para fazer o seu uso do capião, tem que ter uma sociedade no imóvel, tá? E esse uso do capião também não pode ultrapassar o imóvel, não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tá bom? Então, olha que interessante, uso do capião sanção, punição. Lembra você que o abandono tem que ser efetivo. Professor, o que é abandono efetivo? Abandono efetivo é aquele abandono que o sujeito não dá mais atenção, nem ela, nem ele. Abandono efetivo tem que ser o completo, completo é aquele que é financeiro, físico e intelectual. Financeiro, físico e intelectual. Professor, o que é abandono financeiro? O que adianta eu abandonar ela, mas eu pago as contas? Ou ela paga minhas contas? Então, não tem abandono. Físico é a presença, isso é o que mais acontece no abandono, né? Físico é difícil não acontecer. Mas o intelectual, hoje com a tecnologia, o WhatsApp, o Facebook, o que adianta eu abandonar ela? Mas todo dia eu mando mensagem para ela, bom dia, você tomou café com leite hoje, né? Ou curti as fotos lá no Facebook, comentar, gostei da sua foto, você está muito bonita. Então, não tem abandono, né? Isso não é abandono efetivo. Então, existe hoje o abandono intelectual, não pode ter mais contato, nem para o WhatsApp, nem mensagem, nem qualquer outro meio, tá bom? Nem carta, nem pombo, né? Pombo correio. Então, não pode ter mais. Tem contato, não ocorrer um abandono efetivo. Olha que interessante, essas cinco espécies são as mais utilizadas. O direito possui mais de 36 espécies, hoje com o CPC novo, 37. Mas são teóricas, na prática não existe, não acontece. Se acontecer um gato pingado ali, outro. Cinco espécies que são as mais utilizadas na prática. Então, você tem que ter noção disso, é muito importante. Professor, então, quando que eu vou escolher um ou outro? Depende da sua posse. A posse que vai determinar. Se você só tem a posse de cinco anos, você vai escolher o constitucional, no máximo, no máximo, se tiver o requisito ordinário. Agora, se você quiser o que vale tudo, tem que ter uma posse longa, de 15 anos, tá? Então, toma cuidado com isso. O que vai determinar o tipo de uso campeão que você vai usar, é o tipo de posse que você teve, o período de posse, ok? Então, isso é muito importante você saber. Lembra você, que qualquer uso campeão tem que ter posse, hein? Dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos. Tem que ter posse. Aí é a posse que vai determinar a espécie do uso campeão. Mas, além da posse, tem mais dois requisitos importantes que você tem que enxergar. Quando eu falo de uso campeão, o segundo requisito importante que você tem que enxergar é o animus domini. Professor, o que é esse animus domini? É a língua em latim, língua morta. Então, vamos deixar de lado, vamos criar um outro termo para ficar didático. É a vontade de ser dono. Vontade de ser dono. Para fazer uso campeão na sua vida, além de ter uma posse, de nomino dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, você precisa ter a vontade de ser dono. E não é aquela vontade no meio do caminho. A vontade de ser dono tem que ser o quê? Aquela vontade inicial. Você já pisou no imóvel, já entrou no imóvel com a vontade de ser dono. Pode ter invadido o imóvel, pode ter comprado a posse de alguém, pode ter comprado através de contrato de gaveta de alguém, porque tinha muita documentação para regularizar, muita coisa, inventário para fazer. Mas o fato é, você entra no imóvel com a vontade de ser dono. Quem quer fazer uso campeão, quem tem direito a fazer uso campeão, tem que ter a vontade inicial. Entrou com a vontade de ser dono. Sem entrar com a vontade de ser dono, não há o que se falar em uso campeão, tá bom? Então entrou com a vontade de ser dono, esse é o segundo requisito. O primeiro é posse, tem que ter posse. E o segundo requisito é a vontade de ser dono. A vontade inicial, a vontade de ser dono, tá bom? Isso é muito importante. Não adianta alugar o imóvel, vira para a esposa e fala, nossa amor, que vontade de ser dono desse imóvel, essa vontade não conta, porque é no meio do caminho, né? Você já entrou sabendo que você ia pagar aluguel. Então não dá para fazer uso campeão nunca. Professor, então peraí, quem fez contrato de locação, não dá para ingressar com uso campeão? Não dá. Você fica sabendo que sumiu, os proprietários, os locadores, né? Sumiram? Sumiram os locadores, morreram? E você, vou fazer uso campeão? Não pode. A não ser que você omitir essa informação, porque se você juntar um contrato desse, ou de algum jeito alguém se habilitar no processo e descobrir isso, você perdeu o uso campeão. porque você não tem o segundo requisito. Você tem a posse, mas você não tem o ônibus domine, que é a vontade inicial de ser dono. Quem quer fazer uso campeão, quem tem direito de fazer uso campeão, tem que ter a vontade de ser dono, tá bom? Então requisito importante aí, o segundo requisito. O terceiro requisito, a posse mansa e pacífica. A posse tem que ser mansa e pacífica. Professor, o que é isso? Não pode ter boletim de ocorrência. Não, não. Não tem nada a ver boletim de ocorrência, né? Muita gente fala bobagem em relação a isso. Boletim de ocorrência é um documento unilateral. Se tiver boletim de ocorrência, processos, o seu nome, você é autor da ação, né? Professor, o uso campeão, tem réu? Tem réu. O réu é o proprietário, quem é dono, quem tem o registro, ele é o réu. Ou eles, né? Então ele é o réu. O autor é quem tem a posse. Quando o autor e o réu não tem ação um contra o outro sobre aquele imóvel, isso a posse é mansa e pacífica. A partir do momento que um tem ação de reintegração de posse, missão na posse, reivindicatória, não há que se falar em posse e mansa e pacífica. Qualquer outra ação, qualquer outro documento não inibe a vontade de ser dono e muito menos a posse e mansa e pacífica, tá bom? Então fique atento em relação a isso, é muito importante você saber. Três requisitos para qualquer uso campeão, hein? Posse, chamada também de lápis temporal. Segundo requisito, além da posse, é a situação da vontade de ser dono, vontade de ser dono inicial. Terceiro, posse e mansa e pacífica, tá? Então esses três requisitos cabem em qualquer uso campeão, é importante ter, é importante enxergar. Você, professor, tem o direito a fazer uso campeão? É isso que vai enxergar. Você tem esses três requisitos? Então você tem o direito. Tudo isso eu junto a um princípio, que é o princípio da função social da propriedade. Quer dizer o quê? Que você está utilizando a propriedade, a propriedade está aqui para ser utilizada, tem que ser utilizada. Se você tem a posse, você está utilizando, ok? Fica atento em relação a isso. Professor, documentos no uso campeão. Muita gente fala muita bobagem, né? Eu já vi advogado dispensar ações no uso campeão, vira para o cliente e falar assim, eu não vou fazer o uso campeão porque o senhor não paga tributo no imóvel. Não existe isso, não está em lugar nenhum. O uso campeão tem alguns documentos obrigatórios e os outros são facultativos, ou seja, pode ser que eu junte ou não. Se juntar, melhor. Se não juntar, não vai atrapalhar. Esse negócio do tributo é facultativo. Claro, se você paga IPTU, ITR, você está provando a posse. É mais uma prova. Mas se você não paga IPTU, ITR, você tem direito também de fazer o uso campeão porque o uso campeão não tem a ver com o pagar tributos. O uso campeão não tem a ver com posse. Se você tem a posse, você tem direito de fazer o uso campeão. Então, é um documento a mais, é documento facultativo. O mesmo eu falo das contas de consumo. Se você faz o uso campeão, você tem direito ao uso campeão, não é por causa da conta de consumo ou do tributo. Não, se tiver, é melhor, é algo a mais. O que você tem que ter realmente é posse e fazer prova de posse. Então, contas de consumo, contas de tributos, IPTU, ITR, são facultativos. Ótimo, é uma excelente prova, mas não é prova obrigatória. Nós temos nas provas obrigatórias do uso campeão, nós temos sim a certidão de propriedade. Como que eu vou fazer o uso campeão sem juntar uma certidão de propriedade atualizada? Eu preciso saber quem é o dono, quem é o réu, quantas pessoas são donas do imóvel, proprietárias do imóvel. Então, esse documento é obrigatório. Documentos obrigatórios, certidão de propriedade, planta, emeral descritivo, que hoje existe uma discussão se é obrigatório ou não com o novo CPC, mas planta, emeral descritivo, também é algo que pelo país é exigido como documento obrigatório. E aí tem a discussão, mas é uma discussão teórica, na prática é exigido. Então, a planta, emeral descritivo, além da certidão de propriedade, além da certidão de propriedade, planta, emeral descritivo, também a certidão de distribuição cível e criminal no nome do autor e do réu da ação do uso campeão. Esses documentos, sim, são obrigatórios. O uso campeão é interessante que nós vamos ter uma discussão aí de Estado para Estado. Então, é muito difícil você apontar o que é obrigatório e o que não é. Vai depender de cada Estado, porque cada Estado tem normas da corrigidoria que podem regulamentar isso, tem aí as várias específicas, vários registros públicos que também fiscalizam isso. Então, pode mudar muito de um Estado para o outro. Mas fato é que documentos obrigatórios não fogem muito disso. Certidão de propriedade, planta, emeral descritivo, também a situação da certidão de distribuição cível e criminal, nome do autor e nome do réu, o resto é facultativo. Pode ser sim que um juiz solicite um documento a mais porque no entendimento dele é importante seguindo algum fundamento de algum lugar, de algum Estado. Mas cuidado, não existe conta de consumo obrigatória, PT obrigatório, isso é facultativo, tá bom? Então é importante você saber. Legal, então você já tem noção ainda das cinco espécies mais utilizadas e quando você tem o direito. Professor, quando eu tenho o direito ao uso campeão? Quando você tem posse, de cinco anos, dois anos, dez anos, quinze anos, uma posse interrompe, então isso é interessante você saber. Vontade de ser dono, você consegue provar isso, essa vontade inicial, você já entrou com a vontade de ser dono. Tudo isso é muito importante de você saber. Vamos lá, chega o grande momento agora que eu gosto muito que é pergunte ao professor. Vamos lá, olha só, tem perguntas aqui, hein? Ouvi dizer que podemos perder a vaga de garagem por uso campeão, é verdade? E se sim, ela precisa ter matrícula separada ou pode estar na mesma matrícula do apartamento? Excelente pergunta. Nós temos no Brasil a situação da vaga de garagem autônoma, são vagas de garagem separadas, com uma matrícula diferente da matrícula de imóvel. Pode perder sim. Como o uso campeão está vinculado à posse, quem abandona a posse, se o outro utiliza a posse por muito tempo, e muito tempo aí, nós estamos falando de cinco anos, né? A não ser o de abandono de lar, que é dois anos, mas é uma outra situação, é um uso campeão de direito de família, é outra situação de abandono, o uso campeão mais comum utilizado na prática é cinco anos, cinco, dez, quinze, pode ocorrer sim, pode ocorrer e acontece muito, viu? Porque o sujeito tem a vaga de garagem abandonada, ingressa com o uso campeão e faz prova que está utilizando, está guardando alguma coisa lá, o carro, uma moto, então acontece sim, é uma realidade, tá? Um abraço para você. Então, pode-se fazer o uso campeão de bens de herança, onde não foi feito o inventário, porém, após ser mansa e pacífica por mais de quinze anos, por exemplo, a intenção é sempre trazer o assunto de forma prática, seguindo jurisprudência, doutrina, né? Não só a jurisprudência de São Paulo, mas de outros estados, então a intenção é fazer, trazer informações como a coisa é, né? Se você pegar nos livros aí, não, tem que fazer inventário, mas nós sabemos que o uso campeão é utilizado sim, muitas vezes, para burlar o próprio inventário, por questões possessoras, não é qualquer uso campeão, então, o ordinário existe a boa festa, não vai poder utilizar, o condicional muito menos, mas o extraordinário, nós temos várias decisões procedentes, nesse sentido sim, como temos decisões improcedentes, mas a maioria delas são procedentes, por quê? Se você consegue fazer prova de 15 anos, por mais que tenha um inventário a ser feito, você tem uma boa posse, uma posse longa, e o que interessa é a sua posse para o uso campeão extraordinário, tá bom? Então, é uma realidade sim, tá bom? Chegamos ao final, agradeço a você, espero que você tenha gostado, saúde, paz, sucesso, tchau, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.